Tchuu, 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 tchuu Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Desce os braços a desgovernar, desce os braços a desgovernar Soler Jesus ensingista nem usam Tchela, sachela, sachela! Os amigos e superpowers Tchuu, 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 tchuu Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgover Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgover Deixa os braços a desgover Deixa os braços a desgover Deixa os braços a desgover